Música Convido o último palestrante, comandante César Cachoeira Pimenta, da empresa IMS, para fazer a sua apresentação. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui, rever tantos vozes que são caros, que vêm sempre morar longe, que vêm sempre possíveis de contato. E é uma grande satisfação estar aqui, uma honra muito grande estar aqui nessa apresentação. Tudo isso eu tenho visto, essas últimas apresentações aqui, que são coisas que a gente vê muita coisa aí no nosso país, que às vezes nos deixa até meio para baixo, mas é um prosac. A gente ter assistido a essas apresentações, saber que a gente está com uma produção tecnológica nesse nível. Mas enfim, vamos conversar aqui, essa minha apresentação pedi ao Portos para deixar por último, porque ela é, como eu vou dizer, a gente falou desde a primeira apresentação, a gente falou sobre tudo isso, foi até aqui dentro. E o que eu vou mostrar agora, como o maior Porto Europeu, um dos portos mais importantes do mundo, integra tudo isso, está executando tudo isso que foi apresentado de maneira mais detalhada e tão clara aqui ao longo do dia. Então é essa coisa, o estado da arte, o que o Porto de Rotterdam está fazendo em termos de hidrografia, agora ele produz e ele consome. Então é uma coisa que, às vezes para a gente, a DHA pode ficar um tanto surpresa de certas coisas, como é que consegue fazer nessa velocidade, o Porto de Rotterdam, ele não é um serviço de hidrografia. Então ele produz essas informações para consumo do Porto, da praticagem, dos serviços de férias, serviços de hidrografia, etc. Entende? Bom, para ficar todo mundo na mesma página, vamos primeiro ver esse conceito de inovação. Inovação, a gente não tem uma definição para ele. Inovação é, tem um monte de inovações, de definições. Eu separei essas três, porque elas são interessantes. Inovação, a gente tem, bom, fazer alguma coisa nova, mas isso tem que estar no mercado. Se não está no mercado, não é inovação. Então esse blog aqui, que é muito interessante, ele coloca esse DHA, alguma coisa que eu tenho que executar, resolvi algum desafio que vai ser benéfico para a minha empresa e para os clientes. O MIT tem inovação naquela vibe Steve Jobs, não vou inventar uma coisa, deixar um dente no inverso, mas tem um professor que fala, o MIT a gente gosta de fórmula. Então é invenção vezes comercialização. Por quê? Se um dos dois for zero, não tem inovação. E a definição do Félix, eu fui aluno dele, é uma pessoa brilhante, foi da Embrapa, do Sebrae, ele organizou essa parte de inovação, do Sebrae, da Embrapa, etc. Ele baixa um pouquinho essa vibe de invenções mirabolantes. Inovação, ela pode ser alguma coisa nova que eu estou fazendo, não importa se lá fora, se é um concorrente, se outro está fazendo também. Indústria 4.0. O que é isso? É esse novo paradigma que envolve inteligência artificial. Bem, se a gente prestou bem a atenção nas palestras que os palestrantes que me antecederam, eles falaram sobre tudo isso aqui. Sobre tudo isso aqui. Então, simulação, internet das coisas, o que é o sensor que está online, a integração horizontal dos vários sistemas, é isso tudo integrado em sistemas operativos. e uma coisa que se falou aqui, vários palestrantes falaram, sensores, 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 é a questão do Big Data. Senhores, a gente não tem como lutar contra o Júnior de Compostão. Então, isso foi dito aqui, na palestra do Lucas, dessa questão de que eu preciso ter dado e dado e dado. Então, se alguém aqui é responsável por porto, compra e instala. É um ciclo do PDCA um pouquinho diferente daquele do Lucas, é que ele promete e depois corre atrás. Então, instala. Pega um professor, pega um consultor, é que é um lugar melhor, porque eu tenho que estar logando essas informações. Sem eu ter uma quantidade massiva de idade, isso aqui acontece. Isso aqui... Isso aqui não acontece. Essa questão é inteligência artificial. Quando eu falo inteligência artificial, inteligência artificial artificial, você tem um algoritmo feito por um PNH, que eu acho que ficou aqui durante 10 anos, tem aquele algoritmo maravilhoso. Se não tiver uma massa brutal de dados, não tem inteligência artificial. E aí, a gente segue esse cidadão aqui. O Andrew, não faço a menor ideia de como é que fala NG, é a grande celebridade. O cara que criou o Baidu na China, etc., em que ele estressa muito essa questão da necessidade. definição, a gente já viu lá. Achei até em inglês, não pode correr nenhum risco. Então, o que a gente vai falar? A necessidade de medir e descrever essas feições que estão dentro do dado. Para a segurança da navegação. E a palestra do Lucas aqui, e a palestra do nosso amigo do Redraft, e a palestra da predição de como essas coisas vão mudar no plano. Mas aí vem a grande questão, que é como o PNH vai responder, como isso chega no usuário final, na velocidade, detalhamento e grau de integração compatível com a necessidade de atuar de esportes que foram falados aqui, exaustão, durante a navegação, etc. Ah, Pinedo, você está falando... É, 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 é filosófico, né? Não, não, essa preocupação aí, há 20 anos atrás, já estava aí, no relatório do Monitime Transportation System, nos Estados Unidos, relatório deles para o Congresso, que será mais exato. Nossa grande preocupação é com a disponibilidade. Há tempo, precisa e confiável. Confiável é bom a gente... Lembrar que confiável não é garantia sojua, pode confiar com essa informação, confiável é instalar quando eu preciso. e aí, quem que vem atrás disso, redundância, né? Não pode pegar. Ah, que... Isso é derivado de... Na vista de vezes maiores, em canais pequenos, a tolerância para erro é zero. Né? Não pode errar. Então, a vista de Waterloo é 3,4 mil, só está criado em vários... E nessa questão do dado, né? Da gente ter esse dado, logando, etc, etc, eu faço meu planejamento como não é prevista, não faço? Aí, será que é seguro? Aqui, está aqui previsto, aqui bonitinho, e não subiu. Faltou um tempo. E aqui? Será que eu poderia carregar mais? Isso aqui tem o contrato, né? Foi feito três meses antes, né? Bem assim, não estou colocando, mas aumenta a janela, coisa do gênero. Por quê? Porque aqui subiu o P&A, a marca que estava previsto, durante quatro a cinco dias. Né? Isso daqui poderia ter sido previsto, né? Durante muito tempo, né? Eu sei que quando o vento está simples, o vento está sábio com a pressão, etc, 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 eu tenho como prever que isso daqui pode acontecer. Bom, isso é dado real, uma das ponte, é um terminal petroleiro enorme lá no Porto Milite. Aí a gente pensa muito, fala muito da batimetria, né? Ah, o que é batimetria? O que é batimetria? É, categoria A, etc, etc, etc. Mas a batimetria, ela é chegando no meio do caminho. Né? A batimetria, o capitão dos portos, ele usa, né? Aí para definir o canal, o porto de portuário, etc. Mas, como isso daí chega em quem vai manobrar o navio? Como o comandante do navio? Né? O Gustavo, você estava começando o aeroporto outro dia, ele está falando que às vezes o navio já está entrando lá no canal, não, 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 é por aqui, não, mas o canal está aqui, está dito que ele é matido, não, mas tem um banco no Macubo, tem, né? Na edição nova da carta. Né? E, então, a gente precisa que esse dado chegue o mais rápido possível, né? Porque isso gera estresse a passar disso, certo? O que o porto de Waterloo faz? Faz isso com uma velocidade extrema, né? E faz isso com uma carta, com isos, divididas, com a apresentação de 10 em 10 centímetros. Né? E para isso, eu estou vendo aqui, pelo menos, uns 6 a 7, que eu tenho como fazer. Né? Você tem um desfecho, está aqui. Será que perdeu ela? Oi? A figura, né? Então, isso daqui, o porto de Waterloo, é uma coisa simples de se fazer, isso é 10 em 10 centímetros. Né? Por que 10 em 10 centímetros? Se eu estou girando, imagina que está já aí, né? Os navios agora girando daquela que eu tenho mais 10 ou 20 metros, estava na apresentação do Posto Anete. Então, vamos lá. Isso daqui é um sorte de navegação da apresentação do nosso amigo. Uma forma sobre a filha fixa, uma parte que depende do... no percentual do calado, etc, 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 mas a grande coisa é o Porto Anete, as produções de cartas muito detalhadas, né? E sempre atualizadas. Isso daqui que eles fazem. O levantamento da produção dessa carta tem um dia, na realidade, muito menos. Tá? Corrento, o homem, etc, etc. Eles têm lanchas, pô, equipadas, e o que que acontece? Tem... A gente viu naquela coisa da... na slide, a 4.0. Isso daí é tudo integrado a SAP, como é que a SAP serve? Qualquer exemplo, sistemas corporativos do Porto, né? Rede de maré, de GDCP, de CTP, distribuição online para todo mundo, a parte técnica, né? Por que isso daí é tão rápido? É tão rápido que as fontes de erro são eliminadas. A embarcação, a questão das B7, é sempre aquela. Ela está ali, ela não é desmontada. Maré, por RTK, tem o modelo geoidal do governo que eles utilizam. Caste de CTD, de velocidade do som, é paranoico, cada 40, 45 minutos. Por aí vai. Eles compartilham isso, Então, o navio, operacionalmente, o navio com restrição de calado, tem que avisar 48 dólares de antecedência. Então, isso daí aparece, essa batimetria toda que tem. se tiver alguma restrição, se não tiver muito antigo, tipo, 5, 6 dias, é feito outra batimetria, o prático recebe a carta sempre atualizada, e por aí vai. E como é que isso daí? Eles mantêm cerca de 300 cartas, né? Não existe carta, isso está tudo dentro do banco de dados, né? Então, não tem products de database. Fica tudo dentro do prático. Eles fazem uma consulta da minha carta, assim, careta, sem nada relativa à batimetria, tá? Daí, eles trazem de outro banco de dados, vem a batimetria e grid, aí geram as curvas do nível e essa é a carta de trono. Isso daqui estava na palestra do Pastanelli, na apresentação do Porto de Queres, na Austrália, com escudo, feito pelo mesmo navio, com o mesmo prático, com o mesmo simulador, com tudo igual, mais com a batimetria da carta oficial, não permitiu que determinado navio acessasse o posto, né? Um tempo depois, ah, mas será que se é assim mesmo, bobagem? Olha, quem é do ramo conhece, né? Preciso dizer que é. Robert Ward trabalhou direto nesse projeto durante mais de 15 anos, até isso daí acontecer. e aqui, como a gente vê, isso sendo utilizado pelo prático da PPU, essa visual da Tectaqui é aquela com calado, com rio, squat, com fogo, aterfíx, etc. Ah, e com detalhe, a maré em tempo real. Como eles têm essa rede de maré, a maré que o prático está usando aqui, o PPU, é em tempo real. a ISO, ela está, ela, 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 ela vai se deslocando, ela está no local onde ela está no universo na hora, né? Então, se essa ISO aqui é 13.2, ela vai se deslocando conforme a maré sobe a 10. Então, se você se programou para a sua manobra, aí você está fazendo tudo certinho, de repente a Polícia Federal resolveu interceptar um cara que vinha com droga, não sei o que, parou o movimento, sei lá, qualquer coisa atrasou 40 minutos na sua manobra. Não sei se no Rio tem problema, o Marcelo, deve ser o PPU, as críticas. Então, você sabe a profundidade em tempo real no software de navegação e isso remove qualquer ambiguidade. Por quê? Porque o oficial de náutica, porque o comandante do navio está vendo a mesma coisa. uma opção que você tem para isso, eles produzem, desculpa, mas também se produz um overlay, essa linha mais escura aqui é um overlay. Então, tem a carta oficial e essa parte, você vê que isso daqui é um canal, aqui dentro vai ser branquinho, para a gente ver a mancha de profundidade. Isso daí, o resumo disso tudo, o prático ele pode estar usando a carta atualizada, os dados de corrente estão lá, maré em tempo real, uma imagem do tráfego vindo do tráfego vindo do 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 VTS, etc. Monitoramento ambiental, deixei só um slide aqui, não está a meteorologia, não está uma série de coisas, mas a parte funciona gráfica, né? Todos esses portos europeus e norte-americanos, eles têm uma extensiva rede de monitoramento de dados ambientais, né? CTB, PH, oxigênio dissolvido, clorofila, produtividade primária, etc., matéria, banho, inspeção, paisagem acústica, né? Tem o hidrofônio lá e vários deles também têm uma relação enormemente das pesadas, mas é que tem que pegar sempre, né? Mais complicado. O valor disso está em com os séries temporais. Então, agora, você imagina, se surge uma NG, daqui a 10 anos, seu porto está devastando o meio ambiente, acabaram os peixinhos aqui, não sei o que, ou o porto, não tem mais, não tem problema do meu porto, porque o oxigênio continua o mesmo, porque a produtividade primária continua o mesmo, porque o pH da água continua o mesmo, de repente foi a colônia de pescador, né? e fez uma sobreexploração do sardinho e o porto do levado tendo que ter comida para ir. Então, é importante até para o porto poder se defender em uma possível demanda jurídica, né? Então, concluindo, essas cartas batiméticas, elas permitem que o FSS, o PPU, utilize adequadamente a isolata de segurança, esqueci de mencionar, a carta eletrônica oficial, ela é sempre feita a partir da carta em papel, então as isolatas são fixas, então, vocês chegam, pô, qual é a minha proteína de segurança? 13.2, você tem uma ISO de 10 e tem uma ISO de 20, aí você não pode ver ali como dá, para entender, mas essa área que está branca aqui, se eu tiver uma coisa de ver como dá branca, e é só de maré branca, não, aqui está 15.2, tem uns amarelos, o meu está lá, agora tem que fazer com ela, entendeu? Pode meter a boa quando eu tiver branca e tudo, está sábado, o sistema já está fazendo tudo assim, e só essas cartas com uma alta densidade de ISO, que elas é capaz de proporcionar, então, eu te passei isso através de técnicas adequadas, de tecnologias de emergência, de trabalho, etc, e eu até não, comprova a execuibilidade de um estariado, a lancha, né, que é um soldador da esporta. Pois é, bem, os agradecimentos, um pouco, para o Franz, da UDS, do Willen, Willen, que é o gerente de hidrografia do Porto de Outerdã, me ajudou muito da preparação desse conteúdo para os senhores. E é, bem, é isso que eu queria trazer e dizer que essa coisa toda, ah, produz cartas no dia, essa coisa toda, como é que ele chega no negócio, eu, olhando aqui, eu vejo várias pessoas, várias empresas, o Hidrotop, é uma, eu vejo vários aqui que tem a capacidade de fazer isso. Uma que eu conheço, porque eu luto um grande carinho para o Hidrotop, do Walter, aqui, ah, o Walter, ele é, ele é um empresário que investe maciçamente com esse, eu sei muito bem que esse homem gasta de treinamento, né, ele não economiza nisso. então a Hidrotop, eu sei que ele é uma empresa que tem uma capacidade de poucos meses que está lendo isso. Tem que melhorar esse processo, mas tem tudo, entendeu, a Paransobática tem essa, essa capacidade, mas cara muito fecha, tem a estação, tem bem treinamento, tá, a Zenith, enfim, o comandante Walbert, basta, a experiência dessas empresas incubadas, das universidades, então, são coisas que não são complicadas, nós podemos proporcionar isso, com a Luísa, com a Luísa, Luísa, com o Nissan, quantos acenógrafos você tem, o Rotadinho? 12 pelo menos. Pelo menos 12 acenógrafos, faz isso com penas corações, né, então, nós temos uma capacidade instalada no nosso país muito grande, pode parecer uma coisa, mas não, tá bom, muito obrigado. Aplausos